Vamos agora para a região Nordeste, temos pesquisa TV Globo Datafolha para o governo da Bahia. No cenário estimulado, em primeiro turno, considerando os votos válidos, trazemos esse cenário. A ACM Neto, do União Brasil, soma 51%. Jerônimo Rodrigues, do PT, 38%. João Roma, do PL, 8%. Levantamento realizado entre sexta-feira e hoje, 2.500 eleitores foram entrevistados. Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral com o número BA00751-2022. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. E Uripita, a Bahia trazendo para a gente um cenário bastante peculiar. A gente teve a ACM Neto liderando com uma ampla vantagem as pesquisas. Ele continua liderando, ainda indicando uma vitória em primeiro turno, porém com uma margem de vantagem muito menor. Houve um crescimento do candidato do PT necessariamente pela associação ao nome de Lula? Sem dúvida alguma, Carol. Não só ao nome de Lula, mas também das gestões, das quatro gestões consecutivas que o PT tem no Estado, com Jacques Wagner e Rui Costa. E é impressionante esse crescimento de Jerônimo Rodrigues do PT, mas ainda em aberto essa possibilidade de ACM Neto cumprir ali o favoritismo que ele vem apresentando desde que deixou a Prefeitura de Salvador, na verdade. Quando ele termina o seu segundo mandato em 2020, ele sai da Prefeitura de Salvador conseguindo fazer o seu sucessor, o prefeito Bruno Reis, e com essa expectativa de construção de uma candidatura ao governo estadual para tentar, se não voltar com o carlismo clássico do seu avô, Antônio Carlos Magalhães, talvez para começar um neocarlismo à frente do governo da Bahia. E agora, a grande questão de fato é essa ascendência muito forte de Jerônimo Rodrigues, amparado pela força do nome do ex-presidente Lula na Bahia. Isso é para a gente ficar atento, porque caso a eleição não termine em segundo turno, caso Antônio Carlos Magalhães Neto não consiga esses 50% mais um dos votos válidos, aí o segundo turno também vai ser uma corrida bastante interessante de se acompanhar. Mas, neste momento, o Datafolha indica uma maior probabilidade de que a eleição em Salvador se encerre neste domingo. Vitória, em primeiro turno, segundo pesquisa Datafolha, divulgada há pouco em Uripita, e o que a gente tem de ACM Neto, que é quem lidera as pesquisas, é uma tendência de não querer se associar nem a Lula, nem a Bolsonaro. Ele conseguiu? De certa forma, sim, Carol. E foi facilitado, em parte, pelo fato de que o próprio presidente Jair Bolsonaro tem um candidato do PL, que é o ex-ministro João Roma, que vai aí na terceira colocação com esses 8% dos votos válidos, mas que foi importante para garantir um palanque próprio ao presidente Jair Bolsonaro e reforçar o número de votação do presidente Jair Bolsonaro no quarto maior colégio eleitoral do país, que é a Bahia. Essa estratégia de ACM Neto, a exemplo do que fez, por exemplo, Romeu Zema, isso na Bahia foi ainda mais importante, porque a associação com o nome de Lula é um ativo muito forte do adversário de ACM Neto, como a gente já disse, e uma eventual associação com um presidente que tem uma alta taxa de rejeição na região Nordeste, na Bahia, uma taxa de rejeição maior do que nos outros estados do país, a região Nordeste é a região que mais tem avaliação negativa e mais reprova o jeito de governar do presidente Jair Bolsonaro, isso poderia ser um risco muito alto para o ex-prefeito de Salvador, candidato da União Brasil, e aí também, já apontando para esse partido que é recente, União Brasil, fusão do PSL, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu em 2018, e o antigo DEM, herdeiro do PFL, do qual fez parte o vôo de ACM Neto, conseguindo ali um governo, ou pelo menos tendo a perspectiva de ter um governo importante para essa nova legenda. Yuri Pitta, em instantes conversamos mais.